Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a esse canal, vídeo novo começando, o vídeo de hoje vai ser para responder a sua dúvida, é isso mesmo Vários seguidores, claro, passam muitas dúvidas para mim, nem sempre eu consigo responder todas E algumas eu vou estar respondendo hoje com alguns vídeos rápidos e durante os outros dias também Então se a sua dúvida ainda não foi respondida, eu espero mais um pouquinho e estamos chegando lá Se você já é inscrito nesse canal, meu muito obrigado, corre lá, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho Porque toda vez que estiver de novo, você vai ficar sabendo, mas se você não é inscrito, corre lá e se inscreve Porque a gente tem vídeo novo praticamente todos os dias e a gente fala sobre reforma, customização, corte, costura, modelagem e até vestir de novo E a gente também responde a sua dúvida E o recadinho para você hoje, no dia de hoje, nesse dia que está amanhecendo, é o que está na Bíblia, uma benção de Deus para você O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça O Senhor volte para o seu rosto e te dê a paz Esse vestido que está na foto aí, ele não tem mistério, é um vestido feito de um ombro só, ok? Então a parte de dentro é super fácil de fazer, porque você vai fazer com a base de um vestido tubinho E depois você vai vir e fazer aqui, ó, essa parte do ombro só E o que você me perguntou foi essa parte de fora, essa capa dele Porque realmente é bem mais difícil Na verdade, não é tão difícil e não tem mistério O que você precisa fazer é cortar uma saia gordê É isso mesmo, você vai cortar uma saia gordê com esse valor daqui, ó O valor do decote do ombro só Ou seja, em vez de você ter que pegar a circunferência da cintura para você fazer o decote do godê Você vai estar pegando essa circunferência aqui, ó Vou mostrar para você aqui agora, ó Você vai pegar essa circunferência daqui, tá vendo? Essa circunferência daqui do decote ombro só É o que você vai pegar para você fazer o cálculo da sua saia gordê Para ele ficar com bastante gomos, você tem que estar dividindo pelo pi de 6.28 Se você quiser ele não tão com tantos gomos, você vai pegar e vai fazer por 3.14 Vai fazer a divisão dessa circunferência E vai colocar a saia gordê exatamente aqui Eu já tenho uma, eu vou cortar um pouquinho mais E vou mostrar para vocês o resultado É exatamente o que está na foto, ok? Mas a minha está no pi, está de 1.57 Ou seja, meio godê Então pode ser que não fique com muito gomos, tá? Aqui, ó Estou com uma sainha cortada no godê Tá vendo? Ó E eu vou colocar ela aqui Se você observar na foto Ele tem exatamente uma costura aqui Claro, se for o godê duplo Que é o 6.28 É inevitável Você vai ter que ter uma costura aqui Mas se você optar por fazer o godê do 3.14 Então sabe o que você faz? Você coloca essa costura aqui, tá? Ó Coloca ela aqui para a lateral Porque aí Fica melhor para não ficar uma costura em cima lá no ombro Tá bom? Ó Aqui Esse vai ser o resultado, tá? Desse vestido E aqui Você vai acertar Porque, claro Ele estava reto Você colocou no ombro Então aqui você vai acertar ele todinho Por que que o meu não está com tanto gomo? Como eu falei com vocês Essa daqui Ela está cortada no meio godê Por isso que ela está praticamente sem os gominhos, tá? Então Lembrem disso Corta Para você ter o efeito que está na foto Você tem que cortar Ou no pi de 3.14 Ou no pi 6.28 Você vai fazer exatamente isso aqui E vai colocar aqui Até porque o tecido é bem fininho Acho que é uma monseline de seda Né? E você vai prender Na parte do ombro só Do vestido Então esse aqui, ó Vai estar preso, ó Ó Você vai vir aqui por dentro Tá? Vai prender ele todinho aqui Vai costurar ele no meio E depois ele vai fazer isso aqui, ó Então ele vai ter esse resultado aqui, ó No vestido Tá? Ele encaixa perfeitamente, gente E uma outra dica aqui Que eu vou dar rapidinho É o seguinte Esse tecido que você vai fazer Que é o monseline de seda Fica perfeito Mas se tiver alguém aí Querendo fazer com outro tipo de tecido Que seja um pouquinho mais rígido Eu já vou avisar o seguinte Quando você cortar Esse godê aqui Sabe o que você faz? Você corta ele em um molde Não corta no... Aqui Corta, por exemplo Num TNT Que é baratinho E você vai fazer uma pence aqui, ó De dois centímetrozinhos Sabe por quê? Porque os outros tecidos que são mais rígidos Eles terminam abrindo um pouco aqui E aí, aqui, ó O acabamento vai ficar um pouco aberto Então, se for um tecido mais grosso Você faz uma pencezinha aqui Você divide esse valor A metade No meio Faz uma pencezinha de dois centímetros Aqui Tá? Na frente Que aí ele fica com o encaixe perfeito aqui Na parte do busto E não vai ficar abrindo Então, eu espero que tenha sanado A sua dúvida sobre esse vestido Pois é um vídeo rapidinho Pra responder a sua dúvida E eu vou estar fazendo outros Também pra responder de outras seguidoras E se você tiver mais alguma dúvida Deixa nos comentários Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus